Olá, meu nome é Bruna Usada, vice-reitora e professora aqui na São Paulo Escola de Negócios e é uma super alegria para mim ter a oportunidade de estar numa sala de aula e compartilhar com os nossos alunos o nosso propósito. Bom, a São Paulo Escola de Negócios, a verdade é que nós nos pegamos em uma posição de certa forma privilegiada quando esse mundo pós-pandêmico chegou, no sentido de que já há vários anos nós temos um braço de uma edtech que é o LIT, que vocês todos podem conhecer, www.lit.com.br, que já fez uso de intensa tecnologia para o processo de aprendizagem remota. E a São Paulo Escola de Negócios, já várias vezes eleita pelo Financial Times como uma das melhores escolas para executivos do mundo, com seus programas de graduação, pós-graduação, MBAs executivos, programas de auto-impacto e aí por diante, nós somos um braço que tem muito de uma educação presencial historicamente. Então, acho que essa transformação de 2020 e 2021 foi no sentido de trazer, inclusive, para a nossa experiência presencial, muito das inovações que o nosso braço digital, de LIT, por exemplo, já tinha e que hoje as tecnologias estão permitindo cada vez mais. E não só porque a tecnologia em si permita, quer dizer, ela é um meio, né? Porque o nosso fim é o processo de aprendizagem e a absorção de conhecimento pelos nossos alunos, né? De todos os mais diversos programas, suas carreiras, sua vida, basicamente, né? Então, a tecnologia sendo um meio, um meio, perdão, para potencializar esse fim, é aí que a gente vê uma grande oportunidade. Para esse novo mundo, né? Da educação, nesse formato híbrido, você ter recursos tecnológicos que permitam que o aluno que está em casa se sinta na sala e o aluno que está na sala sinta a presença dos colegas que estão em casa, porque a gente tem de tudo. Tem aquele aluno que está com uma experiência na casa que tem que se sentir vivo numa sala de aula, mas tem aluno que está aqui em sala de aula que tem que sentir a presença quase física, né? Hipotética do colega aqui ao lado, que na verdade está em casa. Ou seja, é uma presença na aula, só que não necessariamente física, em que fisicamente cada um está em uma localização. Então, eu acho que o grande desafio nisso é ter uma tecnologia que una tantas pessoas e aproxime tantas pessoas que estão em condições tão diferentes. Porque você tem lá um professor, poxa, o professor tem que ser muito bem ouvido, claro, mas o colega também tem que ser muito bem ouvido pela tecnologia, de forma que quem está em casa consiga usufruir dessa troca entre peers, que é tão valiosa na educação. Não é só a troca com docente, mas a troca entre os alunos, entre os colegas, entre os peers. Esse aprendizado coletivo é muito valioso. E sem uma tecnologia que permita essa interação entre os colegas, a educação não fica completa. Então, acho que isso foi um super desafio que essa tecnologia ajudou bastante. Ter uma experiência em que você escute e veja muito bem todos os diferentes stakeholders, vamos dizer, que estão nessa sala. O docente, os alunos em sala, os alunos em casa, os apoios de monitor, enfim, tutor, professores assistentes, você ter todo mundo unido pela tecnologia a despeito das suas limitações físicas em cada localização. Olá, meu nome é Gabriel, trabalho no time de TI da São Paulo e um dos meus trabalhos é cuidar das instalações das salas. A gente chegou na Descabos, eles ofereceram um ótimo serviço, um preço bem legal e a gente teve todo o suporte por parte da empresa. Eles vieram aqui, eles instalaram os micrófonos de teste, as câmeras, a gente teve bastante tempo para ver realmente o que a gente estava adquirindo e a gente fez várias aulas e todos os professores adoraram o sistema, tanto de câmera quanto de microfone e aí a gente optou, a gente decidiu, não, vamos comprar isso. A instalação também é super simples, não é uma coisa complicada de se fazer e uma coisa que eu achei muito interessante é a proximidade da empresa com o cliente. A gente teve sempre o apoio da Descabos, tanto para, desde o processo de instalação até a manutenção que a gente precisa fazer, foi super simples, não é aquela coisa, tem aquela distância enorme da empresa para o cliente, então isso é uma coisa que contou bastante. Na hora da compra a gente sempre vai atrás de várias empresas e vai atrás da que oferece o melhor, tanto no serviço quanto para a manutenção, quanto para a qualidade dos produtos, então a gente chegou em várias empresas e todas vieram aqui, a gente testou os equipamentos, mas a que melhor se destacou foi a Q1, com os equipamentos, a Descabos, com atendimentos e tudo mais.